Um bom dia Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos fazer, começando a nossa série perguntando se você é caveira ou nutella A primeira pergunta é muito simples Piazada, a minha pergunta para vocês é a seguinte Você já trocou o pneu de um carro? Sim? Não? Talvez? O trocar um pneu é muito relativo Tem desde o caso de você trocar o pneu, aquele caso do pneu furou na rua Você foi lá no porta-malinha, pegou o estepe, ergueu o carro no macaco Colocou, primeira pergunta, você sabe onde é que fica o estepe do seu carro? Do Jack fica aqui no porta-malas para a parte de dentro O 206 ficava por fora e tinha um sistema de alavanca que você tinha que girar ali para ele cair Igual do Fiesta antigo O Sandero também eu lembro que é por fora Tem o Crossfox, o EcoSport que fica ali na traseira, já na cara do motorista Primeira coisa, Piazada, saiba onde fica o estepe do carro de vocês E saiba como sacar eles para vocês usarem Isso vai te poupar muito tempo numa situação de emergência Às vezes tu tá numa vila ruim, tá num lugar ruim, precisa trocar o pneu Até na beira da BR, pô, vai ficar marcando lá com o caminhão passando e risco de bater e levar em teu carro Então, Piazada, saibam pelo menos trocar um pneu É quatro parafusos, se você estiver rodando de Kwid é só três Se você estiver rodando de Fox, de Polo, de Jetta, é cinco Cara, trocar um pneu de um carro é a coisa mais simples do mundo Você vai erguer o carro no macaco Frouxou os parafusos ali, tirou o pneu, colocou o outro Aperta bem apertadinho E desce o carro de volta Trocar pneu não tem segredo nenhum, Piazada Qualquer um pode fazer Qualquer um que tenha uma chave de roda e um macaco consegue fazer Então, saibam trocar o pneu de carro de vocês Beleza, Piazada? Então é isso aí, final de vídeo, como sempre Se está gostando, se inscreve no canal Deixa o like, deixa o gostei Se tiver algum comentário positivo, deixa Se tiver algum comentário negativo, também deixa E tamo aí pra isso Beleza, Piazada? Tudo de bom pra vocês